As pastilhas de freio desgastadas ou danificadas podem apresentar sinais que alertam sobre a necessidade de troca. Um dos sinais mais comuns é um som de guincho ou chiado agudo quando você pressiona o pedal do freio. Algumas pastilhas de freio são projetadas com uma peça metálica chamada indicador de desgaste, que emite esse som quando as pastilhas estão muito desgastadas. Se você sentir vibrações ou trepidações durante a frenagem, pode ser um sinal de desgaste irregular do disco ou das pastilhas. Um cheiro de queimada ao dirigir pode ser também um sinal de pastilhas de freio superaquecidas. É muito importante realizar inspeções regulares do sistema de freios e procurar sinais de desgastes.